Fala galera do YouTube, aqui sou eu novamente, o Alan Alec de AZ e vou explicar pra vocês como que funciona um novo sistema, um novo produto no mercado tecnológico que se chama Home Refill. Então tá aqui, vou apresentar pra vocês o Aleandro e ele vai falar pra vocês como que funciona esse novo sistema desse novo mercado. Olá, boa tarde pessoal, meu nome é Aleandro, faço parte da empresa Home Refill. Home Refill é um aplicativo de celular que você pode baixar através do seu... pelo Android, pelo App, pelo Play Store. E também pelo seu iPhone, tá? E o legal é que esse aplicativo é gratuito, não tem nenhum tipo de custo pra você. E ele é um gestor do seu estoque pessoal, tá? Onde você faz compra de produtos industrializados, a gente faz a ligação do consumidor pra indústria. E o bacana é que você recebe os produtos nas suas residências que você compra totalmente gratuito, não tem frete, não tem nada, tá? Ele vai dar uma filmadinha explicando aqui pra você rapidinho. Aqui ó, você abaixa o aplicativo, faz o seu primeiro cadastro e depois vai abrir essa página, tá? Lá você vai conseguir achar nos tópicos de alimentos, bebidas, limpeza, peças e fatias, você acha de tudo. São mais de 6 mil itens de produto, tá? Então o bacana de tudo isso também, que hoje você ganha 50% de desconto na primeira compra, na segunda compra 37,5% e na terceira compra 20%, tá? Levando novamente, é um aplicativo gratuito e não tem nenhum tipo de frete, tá? A entrega também é gratuita pra sua residência, tá? Então vem fazer parte da Home Refill, venha conhecer o nosso aplicativo de perto, venha ser um novo membro da gente, tá bom? Precisando, pesquisa a gente no Instagram lá, tá? Que é Home Refill. Lá você vai conseguir achar também um posto de atendimento mais próximo da sua residência. A gente tem no Shopping Morumbi, a gente tem também agora no Moca Plaza. Lá você consegue ver qual o shopping mais próximo da sua residência. Então chegando lá, abaixa o aplicativo ou já vai com ele abaixado, apresenta pro atendente que tiver lá disponível e eles vão oferecer esse 50% de desconto pra vocês, tá bom? Qualquer dúvida, você vai no Instagram, força mais um pouquinho lá ou procura o nosso atendimento. Obrigadão, boa tarde, pessoal. Obrigado.